Oh Senhor, eu sei que tenho sido O inconstante em minha vida espiritual Inconsequente e até precipitado Tenho falhado com tristeza em falhar Eu faço forças pra vencer os meus anseios Mas em meio a tentações nem sempre sou fiel Almejo o céu e é por isso que insisto Em lutar persisto quanto ajudei de vencer Em lutar persisto, com certeza vou vencer Pai, eu sei que tu me amas como sou Nem por isso me aproveito pra errar Afinal, só tu conheces meu desejo Sabes quanto almejo te servir sem vacilar Sabes quanto almejo te servir sem vacilar Alguém me acusa pelos erros do passado E até fala coisas que não pratiquei Como se não bastasse a dor que o próprio erro traz As pedradas vem e me machucam mais e mais Pai, eu sei que não preciso revidar Injustiças o Senhor irá cobrar Atrás da sua cruz Estou bem protegido Contra o inimigo só tu podes me guardar Contra o inimigo só tu podes me guardar Contra o inimigo só tu podes me guardar Pai, eu sei que tu me amas como sou Nem por isso me aproveito pra errar Afinal, só tu conheces meu desejo Sabes quanto almejo te servir sem vacilar Sabes quanto almejo te servir sem vacilar Sabes quanto almejou te servir sem vacilar Eu sei que tuve zmian